Hoje tem amores Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Segue sendo a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E se até desfazeram se chamou, peli Era o ar mais verde, abomino Salto, salto e vomino